Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e agora nós vamos resolver um exercício de mecanismos de transferência de calor. Show de bola? Então vamos para o anunciado. Uma janela de vidro de 1 metro de largura e 2 metros de altura apresenta 5 milímetros de espessura e uma condutividade térmica de, aqui nós temos a condutividade térmica do vidro, de 1,4 watts por metro Kelvin. Se as temperaturas interna e externa do vidro são 15 graus Celsius e menos de 20 graus Celsius respectivamente, responda letra A. Qual é a taxa de perda de calor através do vidro? E letra B. Para reduzir as perdas de calor através das janelas, costuma-se utilizar construções com painel duplo em que as duas placas de vidro são separadas por ar. Se o espaçamento entre elas, essas duas placas de vidro, for de 10 milímetros e as superfícies em contato com o ar estiverem a 10 graus Celsius e menos 15 graus Celsius, qual é a taxa de perda de calor de uma janela de 1 metro por 2 metros? E aqui nós temos a condutividade térmica do ar, que é 0,024 watts por metro Kelvin. Show de bola? Então aqui no passo 1, opa, ok, nós vamos começar tratando aqui da letra A, onde a gente está trabalhando com essa situação aqui. A gente tem aqui essa placa de vidro, até aí tranquilo. De um lado aqui, uma superfície está a 15 graus Celsius, a outra superfície está a menos 20 graus Celsius. Nós temos aqui a espessura desse cara e a condutividade térmica do vidro, além das dimensões da placa aqui. Como a gente quer calcular a taxa de perda de calor, na verdade, a gente quer calcular a taxa de transferência de calor. Para o caso da condução, a taxa de calor é dada por essa expressão aqui. Show de bola? Mas para placas planas, essa expressão da taxa de calor pode ser simplificada para essa expressão aqui. Então agora é só uma questão de substituir os valores. Deixa eu colocar aqui a nossa figura novamente. Então vamos lá. A taxa de calor, então, vai ser a condutividade térmica, que vale 1,4, vezes a área da placa, que vale 1 metro por 2 metros. Então 1 vezes 2, vezes a diferença de temperatura. temperatura. Então vou ter aqui 15 menos 20 graus. Beleza? Dividido por L, que é a espessura da placa. Como aqui é a espessura da placa? Da janela de vidro, né? É de 5 milímetros? Eu preciso passar esse cara para metro. Então 5 milímetros em metro vai me dar 0,005 metros. Show de bola? Peguei isso daqui, joguei na calculadora, vou ver que a taxa de calor é igual a 19.600 watts, ou eu posso escrever que Q é igual a 19,6 quilowatts. Tranquilo? Show de bola? Beleza, então isso aqui foi a letra A. Vamos para a letra B agora. Então aqui no passo 2, nós vamos trabalhar com a letra B, que agora a situação é essa daqui. E aí ele fala que para reduzir a perda de calor, muitas construções utilizam esse sistema aqui, com duas placas de vidro, onde aqui eu tenho as temperaturas, né? Das superfícies que estão em contato com o ar, 10 graus Celsius e menos 15 graus Celsius. Essa, esse espaço aí, né? Preenchido por ar, ele tem uma espessura de 10 milímetros e o ar tem uma condutividade térmica de 0,024 watts por metro Kelvin. Então agora a gente quer calcular a taxa de calor para essa situação aqui. Qual o esquema? Ah, beleza, Bruno, a gente está trabalhando com fluido, então como é que funciona isso daqui? Bom, nesse caso a gente vai tratar esse espaço preenchido por ar como se fosse a placa plana também, tá? Só que com essa condutividade térmica aqui. Então, tratando isso como uma placa plana, a taxa de calor vai ser dada por essa expressão aqui. Show de bola? A mesma expressão que a gente utilizou anteriormente. Agora é só uma questão de substituir os valores, tá? Vou pegar aqui então que Q vai ser igual à condutividade térmica do ar, deixa eu colocar aqui o azinho, que é 0,024 vezes a área, 1 vezes 2, vezes a diferença de temperatura, ou seja, 10 graus menos 15 graus celsius, dividido pela espessura desse espaço, né? Bom, como esse espaço tem uma espessura de 10 milímetros, passando isso daqui pra metro, eu vou ter 0,01 metros. Jogando isso tudo na calculadora, isso aqui vai me dar que a taxa de calor, nesse caso, é igual a 120 watts. Bom, então diminuiu bastante, né? A gente saiu de uma situação onde a gente tinha 19.600 watts e agora pra esse sistema aqui a taxa de calor diminui pra 120 watts. E aí, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí. A gente se fala nos próximos vídeos.